Não tem tempo ou paciência pra arrumar sua conta? Eu tenho mais de 2 mil clientes satisfeitos até hoje, eu posso te ajudar. Agora você pode fazer esse orçamento pelo WhatsApp, link na descrição. Botar o Shura só pra... Ah, não, se bem que ele vai jogar Speed... É, ferrou. Vamos botar aqui um Camus, pra caso tudo dê errado e a gente sabe que vai dar. E a gente mete um... Um Xion de Sapuli por conta da fada. E abraço! Vambora! Vambora, Calha! Peraí, a gente vai gastar 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 de energia, nem precisava de fada, né? Persephone? Ih, só uma! Meia, não bufou o Catarro! Nossa! Pois sacanagem, hein? É, eu vou dar 2 de dano aqui, né? Infelizmente... Vamos ver. Ó, Genkidama! Ó, Genkidama! Ó... e os amigos já lançou a dê para o adversário o cara meu amigo, cara, para uma percepção, nossa, mas só uns cosmos bizarros, né, que que é isso, cara, é um set pior que o outro, nossa senhora, mas cara, para um bicho tomar um dano desse, gente, que que é isso, meu Deus eu podia dar a escotada, mas pô, a escotada vai dar dois de dano, pelo menos acelera a galera, né se é que vai pegar no, ae, pegou, amém será que o Elcidio toma? que, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso meu Deus mas que que é isso caraca, maluco, que que é isso, mas é full 3, gente pô, bicho full 3 é extremamente bizarro de, de tá funcionando, cara só falta o Saga de Sapuri dar dano aqui também ou, de verdade, aí, meu amigo entra em contato comigo pelo amor de Deus, você tá precisando sejamos sinceros, toma o AD não tem tempo ou paciência para arrumar sua conta? eu tenho mais de 800 clientes satisfeitos até hoje eu posso te ajudar você pode fazer seu orçamento agora pelo WhatsApp link na descrição irmão, com esses cosmos aí, não tem como não, mano tipo, sejamos sinceros com esses cosmos, cara olha esse set horroroso no Elcidio, no Manigold, no, no, no Albafica que que é isso, velho é um pior cara, ó, gente gente, olha o dano disso cadê o mano que ia mandar 10 e 57? cadê, cara? alguém aí pode patrocinar e amanhã alguém pode fazer um empréstimo e amanhã eu pago? amanhã eu pago, pode ficar tranquilo, cara como é que eu faço, tipo como é que eu faço pra ser igual aquelas pessoas que ah, não, é só ser mulher, né? ah, tá, é então deixa quieto ah, tá deixa pra lá deixa pra lá, cara por que tu não faz o empréstimo pra Adri? ela já tá dormindo senão eu ia pedir mesmo fazer o que, né? ah, não, é que live NPC é muito humilhante, cara essa aí não tem como não, irmão me desculpa, mas essa não dá eu ia, ah, tá eu ia, ah, tá eu ia, ah, ah, ah plata o plomo é, não, tem uma galera que é que nasceu com o cu pra lua, né? eu não dou essa sorte aí de pegar de pegar as coisas no gratis, não, cara nunca peguei nada no gratis meu Deus ômaga o que acontece se eu soltar em cima do Saga? será que ele abre o plano em cima dele mesmo? testaremos, né? caramba caramba, chacarai, irmão ah, ele solta o ah credo, bizarro ah, isso tudo é medo do Aspen? botou, não sabendo ainda que isso caraca, o triste é saber que é bem provável que esse cara ainda ganhe de mim só porque ele tem o Afrodite divino vai entender, né, mano? vai entender ai, ai caraca, esse cara aqui tá precisando de uma arrumação de cosmos, né? perdeu os próximos então se você gosta do canal gosta de mim pô, não custa nada então, né já sabe bora voltar pro vídeo valeu 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 obrigado, cara cobracina se eu esconder alguém eu vou afunilar os alvos do Afrodite então melhor o Pelé da arrumação de o Pelé é sacanagem ai ai, ai, ai dei-se me ver ele não vai fazer isso que eu tô ah, tá que? 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 que isso, meu amigo? que isso? não, ai que isso? completamente cara, tá precisando de uma consultoria tanto de cosmos quanto de gameplay já viu, né? e tome? caralão esse Elcid aí não joga, cara olha esses cosmos entende aí tá bom, tá bom senta lá cara, o dia que eu conseguir um céu e terra eu nunca mais uso essa bosta de árvore da ressurreição sinceramente serve pra nada esse lixo é, olha o homem aí olha o homem fala dele fala dele quais os cosmos pro Shura? ah, cara Shura Divino é cosmo de Speed né? então, pô você vai fazer praticamente a mesma coisa aqui você vai botar sonho bom vai colocar céu e terra vai colocar aqui galhos ou cadê, ó deixa eu ver se eu tenho aqui, né? eu tenho aqui, ó ou baroque, né? com dupla Speed e aqui no no cosmo de baixo você vai colocar qualquer coisa que tenha dupla Speed e Speed Base então, pô dá pra colocar aqui, ó por exemplo Runa do Destino dá pra colocar eu acho que no Aspros aqui tem uns cosmos legais também, ó ó dá pra colocar já de Borboleta qualquer coisa que tenha Speed Base entendeu? e abraço abraço porque o pau é o básico do El Cid? porque o básico dele faz com que você ganhe quatro acúmulos de gume da espada entendeu? e você precisa de dez pra fazer o estrago que vocês já viram que ele acabou de fazer então, isso aqui acelera pra caramba entendeu? na primeira rodada você não vai soltar a skill do boneco você vai dar o básico mesmo, então de fato ali você precisa upar, cara você vai se dar o básico você vai ser